A expectativa é a melhor possível, o Botafogo já vem fazendo bons trabalhos ao longo dos últimos anos e a gente também agora é agregar a marca ao Botafogo e buscar diante do Paulistão um campeonato muito difícil mas que a gente conhece bem, o Botafogo também está se notarizando por boas campanhas, a gente vai buscar fazer uma campanha bem forte nesse Paulistão esse é o nosso objetivo, mas é muito animado, muito motivado para dirigir essa grande equipe, uma equipe que hoje também está na minha cidade então isso aumenta a nossa responsabilidade, mas a gente está muito preparado para esse desafio e esperamos que dê tudo certo Música